Fala Capricórnio, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter no signo de Capricórnio. Pegue aquilo que for para vocês, o que não ressoar, solta para o Universo. E lembrando sempre que as energias são gerais e atemporais. Por isso, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa e na leitura mensal aqui do canal e também na leitura especial para o ano de 2023, certo? Deixe o seu like e se inscreva, ative o sininho, que ajuda o canal a continuar a crescer. E eu vou estar abrindo com o baralho das Marias Padilhas nesta semana. Boa sorte para vocês, Capricórnio. O que nós temos então para Capricórnio, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. O que Capricórnio precisa ouvir neste momento? Caiu um três certinho, vou nem aceitar mais, só se precisar. Pessoa intermediária no fundo de deck, em casa o consulente. Capricórnio, virtudes e sabedoria, melancolia, tristeza, melancolia da pressão e lágrimas, surpresas. Agora sim, do que a gente está falando? Capricórnio. Capricórnio, aqui tem muito forte espiritualidade maior pela porta da rua, casamento feliz, separação, boas notícias, notícias breves, caminhos abertos. Tem aqui, assim, muito forte alguém amadurecendo longe de uma situação. Pode ser que você receba notícias de uma pessoa, não precisa ser do âmbito amoroso. Pode ser alguém da tua família, né? Que está passando por um processo difícil a nível emocional. Ou se é você, tá? Depois de ter saído de alguma situação, ter se separado, enfim. Ou pode ser alguém aí que você convive, repito, que está distante de você. E como a gente tem essas surpresas, pode ser que essa pessoa realmente se manifeste, né? Ela entre em contato com você, dê sinal de vida. Ou demonstre que compreendeu certas atitudes, certos comportamentos. Porque eu estou sentindo essa energia de virtudes e sabedoria com melancolia e depressão. Alguém que, eu não vou falar que está, assim, arrependido, arrependida, 100%. Não é bem isso. Mas eu sinto que é alguém que reconhece o que fez de inconsequente. Reconhece uma certa imaturidade. Reconhece que talvez tenha depositado sentimentos que não precisavam no seu campo, né? Poderiam, não sei. Tem algum tipo de reflexão que essa situação não está fazendo, podem ser vocês também, tá? E tendo essas notícias distantes por caminhos distantes, vício e teimosia. É isso. Eu não sei se dentro dessas reflexões existem pontos específicos aqui relacionados à codependência, a dependência química para alguns e talvez alguns podem ter sido, foram separados, foram separados não. Se separaram, se distanciaram de uma situação porque alguém estava mantendo os mesmos comportamentos. E sabe aquela coisa assim, ah, você dá uma chance para a pessoa, você dá duas chances para a pessoa. A pessoa não muda. Você está ali, aí chega uma hora que você cansa, alguém cansa aí, né? Esse vício e teimosia aqui. É como se assim, cara, eu parei de insistir. E nessa de você parar de insistir, parece que alguém acordou para a vida. É o que eu estou sentindo. E repito, necessariamente não precisa ser do âmbito amoroso. Até porque não saiu nada específico com relação a isso. Eu vejo muito forte também a própria espiritualidade distanciando você e esta situação por um motivo realmente maior aqui. É no sentido de resgate do amor próprio, né? De que talvez essa pessoa estava tendo alguns comportamentos e você estava permitindo. Ou você também estava tendo alguns comportamentos aqui de falta de amor próprio. De achar que é assim que é amor, de achar que é assim que, sei lá, entendeu? Aqui pode ser também que tenha acontecido uma quebra de laços de uma sociedade de modo geral. Não precisa ser só relacionamento, pode ser de trabalho também. E essa quebra de laços era justamente porque alguém estava tendo comportamentos, motivo, né? Comportamentos que poderiam prejudicar, por exemplo, o seu trabalho. Entendeu? Então, vamos supor, você dividia um estabelecimento com alguém, né? Você dividia um estabelecimento com alguém, você era sócio, você era... Dividia, dividia ali o local. Mas eu sinto que era uma coisa assim, de você oferecendo o seu serviço, não no sentido de carteira assinada. Eu sinto uma energia mais de alguém sendo autônomo aqui, tá? Para alguns. E aí, o que que acontece? É a... Uma das pessoas, não vou falar a pessoa, mas uma das pessoas aqui... É... Tinha algum laço realmente forte com você dentro do que você fazia. Às vezes a pessoa era, sei lá... Auxiliar de alguma coisa, né? Dentro do que você faz. E ela tinha que estar ali sempre com você. E aí, a pessoa, ela não cumpria o que... O que... O que precisava ser... O que precisava cumprir, não fazia o que era, né? De responsabilidade. E ainda te prejudicava de alguma forma. E a pessoa, ela tinha comportamentos aqui nocivos. Isso prejudicava não só você, como as outras pessoas que estão ao redor. É o que eu sinto também, tá? Só que, por algum motivo, tanto a distância dessa situação, você entrando nessa sua nova etapa, no seu novo caminho, né? Quanto essa outra pessoa, e vai depender da pessoa, claro. Porque aqui a gente está falando de uma pessoa que você tem... Quando existe realmente uma pessoa que você tem muito vínculo. Ou você tinha um sentimento forte por essa pessoa, tá? Então, se for uma pessoa que você tem um sentimento forte, a outra pessoa também. Mas a pessoa só agir de uma forma incoerente. Essa pessoa, ela está refletindo sobre o que ela fez, tá? E você pode ter notícias dessa pessoa sim, ok? Isso não quer dizer que você tem que voltar se for romance. Que você tem que manter contato. Não, você vai ver que essa pessoa, ela está refletindo sobre o que ela fez, ok? E, obviamente, você se distanciando desse contexto. Não tenho dúvidas aqui, Capricórnio. Você está se tornando uma outra pessoa. Com mais maturidade, né? Uma maturidade emocional também. Você está percebendo que... Que os seus comportamentos refletiam diretamente... Não diretamente, mas... Se você estivesse com o emocional desequilibrado, por causa desta situação, né? Sim. O seu trabalho, a sua vida, ela não andava. Então, tem assim. Você se fortalecendo após esse contexto aqui, tá? E eu sinto que é algo recente. Eu não estou sentindo que é algo recente que eu digo de término do seu relacionamento. De afastamento de uma situação recente aqui, tá? Recente. Tem uma coisa de sete meses pra cá. Oito meses pra cá. Colocar no máximo dez meses pra cá. Tá? Afastamento. Mas aí tem essa reflexão aqui, profunda. Vamos ver aqui, então, com o baralho cigano. Capricórnio. Aqui, pede atenção, por exemplo, quando é uma questão amorosa, de alguém possivelmente te procurando, essa pessoa aqui que se afastou, você falou, cara, eu não quero mais, a pessoa não muda, pá, não sei o quê. Porque tem a tendência dessa pessoa ela não ter mudado 100%. Ela pode estar refletindo. Mas é aquilo que eu falo, a mudança pra cada um é diferente. Não é da mesma maneira, não é da mesma forma, né? Então, não... Ah, porque a pessoa mudou. Passaram-se dez meses, a pessoa já mudou. Gente, não exija do outro, não queira que o outro seja uma coisa que talvez você esteja sendo, entendeu? Que você esteja conseguindo aí fazer, né? Exato. Então, assim, o outro tem um tempo dele. O importante aqui não é ficar cobrando a situação ou se cobrando, tá? Vamos lá. Vamos ver com o baralho cigano. O que mais nós temos, por gentileza? Capricórnio, então, por favor, o que mais? Olha aí. A montanha... Muito forte tem uma distância. Ou você se distanciou, ou essa pessoa, quando é romance, ou amizade, enfim, seja lá quem for aqui, tá distante de vocês. Eu tô sentindo esse vício e teimosia, vício ou teimosia com notícias distantes por caminhos distantes, é uma energia de obsessão. Alguém aí um pouco... Obsessão não no sentido espiritual da coisa, mas é aquela pessoa que tem uma fixação por vocês, ou vocês têm uma fixação por alguém. Tem uma coisa também, para alguns pode ser de stalkear, de estar observando. E aqui a gente tem o oito de paus. Oito de paus me fala de notícias. Então, tem alguma distância, sim, entre você e uma situação, seja geograficamente, ou realmente vocês podem morar na mesma cidade, no mesmo bairro, mas vocês não se veem, vocês não se falam. Aqui, tá? Aqui eu vejo alguns também precisando fortalecer a espiritualidade, pra quem não faz absolutamente nada, tá? Tem, sim, um certo distanciamento aqui entre você e o seu eu, tá? Então, eu sinto que pra 2023 isso precisa estar mais estreito, né? Essa relação entre você e a tua espiritualidade de alguma forma, tá? Vamos ver, o que mais? Tem uma coisa de... A âncora com o nove de espadas. Tá vendo o que eu falei? Eita misericórdia. A lua, com oito de copos. Gente, tem muito forte o número oito aqui. O coração, a raposa, o urso. Olha, gente, tem alguém que não esquece alguém aí. Eu não sei se são vocês, eu não sei se é uma outra pessoa. E, repito, necessariamente, não precisa ser de âmbito amoroso, às vezes é uma amizade, uma relação com família. Mas tem uma mistura de obsessão, fixação com mágoa, com tristeza. Eu não tô sentindo ainda que é algo saudável, apesar de ter esse coração no fundo de deck, porque a gente sabe que no fundo, no fundo, dessa situação tem sentimentos aqui, né? Só que esse oito de copos com essa lua me reforça, vou até tirar mais um pra ver se é isso mesmo que eu tô pensando, mas aqui tá me reforçando de alguém sendo meio que obrigado a liberar essa situação. Seis de paus, que é a cruz. Gente, tem alguém superando uma depressão aqui. Tem alguém que tá passando por um processo depressivo. Tem alguém que tá passando por um processo depressivo. O que a gente tá falando? Eu não sei se são vocês, eu não sei se é a pessoa que vocês estão lidando. O que a gente tá falando aqui, por favor? O cão... Aí eu falei. O cão e os pássaros. Olha só, tem alguém aqui que vai entrar em contato com vocês. Repito, podem inverter os papéis. E necessariamente não precisa ser de âmbito amoroso. Mas essa comunicação, ela vai trazer uma... Tem afastamento realmente entre vocês aqui. Vai trazer uma... Deixa eu ver. Uma resolução de conflitos aqui. Tá, Capricórnio? Tem uma resolução de conflitos. Só que aqui tem um grande questionamento também sobre o que vocês estão aceitando. Sobre o que vocês estão doando. Oferecendo. Porque tem uma coisa de migalha, sabe? Por isso que eu tô falando. Eu estou sentindo que tem alguém que tá passando. Está saindo, na verdade, de um processo depressivo. De um processo que não é legal. Sim, depressão pra alguns aqui. Pra outros. Melancolia, tristeza, uma fase ruim. Beleza. Tá passando por isso aqui. Tá nesse processo de transição. Pode ter acontecido um afastamento. Um término. Justamente por causa dessas energias. E, olha, melhor a gente não continuar. Se for romance ou amizade. Enfim, independente. Só que aqui tá me falando. Lembra que eu falei que a pessoa. Não que ela. Ela não esteja refletindo sobre a situação. Cada um tem seu processo de cura. Né? De mudar certas coisas. Você não pode exigir a mudança do outro. O outro muda de acordo com o que ele acha que é pertinente pra ele. Só que cabe a você. Decidir se você permanece nessa energia de migalhas. Porque aqui eu tô sentindo uma energia de migalhas. No sentido, não que a pessoa queira fazer isso. Mas é o que ela pode oferecer é aquilo ali. Né? E qualquer esforço que ela faça além. É desgastante pra ela. Por quê? Porque a pessoa não tá preparada pra isso. E tem alguém aqui. Algum capricorniano. Podem ver que eu sou papai. Repito. Insistindo. Vício e teimosia. Em algum comportamento. Em se manter na situação. Em falar tal coisa. Achando que a pessoa vai mudar. Não sei. Algum vício realmente aqui. Sempre naquela expectativa da pessoa mudar. Das coisas mudarem. E não vai mudar. Entendeu? Então aqui tá falando pra vocês. Com essas virtudes e sabedoria. Deixarem uma situação rolar. Ah, a pessoa entrou em contato com vocês. É uma pessoa bacana. É uma pessoa que você tem sentimentos. Você gosta da pessoa. Independente do aspecto. É uma pessoa bacana. É. Mas você sabe que é uma pessoa que tem muito problema. É uma pessoa que é problemática. Né? E aí cabe a você entender o seguinte. Você não pode mudar a vida do outro. Você não pode mudar. É uma visão que a própria pessoa precisa ter por ela mesma. Né? Você não pode criar uma consciência que você tem. Por exemplo. Então assim. Se a pessoa vier falar com você. Se manifestar. Não sei. Fizer alguma coisa. Ah. Como é que você tá? Vamos sair. Não sei o que. Aí você tem que refletir. Como que você fica nessa situação. Porque aqui eu sinto que é uma energia tentadora pra você. Essa conexão. Essa situação. Porque tem sentimento. Porque tem um monte de coisa. E a pessoa tá te observando. Você pode tá observando essa situação. Naquela expectativa de tipo. Pô. Agora vai dar certo. Pô. Agora a gente vai ser amigo de novo. Mas aí quando você se envolve com o contexto. Você se decepciona. Porque você vê que a pessoa não mudou. E a pessoa não vai mudar de uma hora pra outra, gente. Essa é a questão. Você tem que entender o seu limite. Não impor o limite. Não é nem impor. Enfim. Você tem que entender o seu limite aqui. A torre. Os trevos. A cebonha. A chave. O livro. Então aqui. É o seguinte. O que eles estão falando é o seguinte. Batendo essa tecla aqui. Avalia como que você fica sem essa situação. Sem. Essa situação. Não é assim. Ah. Na primeira semana. Tô mal. Na segunda. Tô mal. Vou voltar pra pessoa. Não. Primeira. Segunda. Terceira. O mês. É um tempo em que a gente tá se desintoxicando. Que a gente tá entrando numa nova situação. Então é um tempo normal pra você entender que você não tá mais nessa situação. Certo? Ok. Mas passou. Passou essa primeira fase. Como que você fica sem essa situação? Tá? Porque é que eu vejo vocês muito mais fortes. Mais intuitivos. Mais abertos a novas possibilidades do que estando nesta situação. Ah. Mas o meu coração fica dividido. Porque eu quero estar com a pessoa. Eu quero viver minha vida. Eu quero ter essa amizade. Eu quero ter uma relação com a minha família. E quero ter minha vida. Mas aqui claramente é o seguinte. Uma situação é tentadora pra vocês. E ela segura a energia de vocês. Ela impede vocês de verem a vida como ela realmente é. Ela traz ilusões. Amanda. Mas Amanda. Será que não sou eu que preciso mudar uma visão sobre a situação? Eu estou me iludindo? Olha. Aqui vocês podem estar se iludindo sim. Porque a situação ela é ilusória. Mas isso vai muito de encontro com a tua espiritualidade. Que ela precisa ser fortalecida. Porque a partir do momento que a gente se autoconhece. O autoconhecimento é fundamental nessas horas. Você vai conseguir discernir. Pô. Eu gosto dessa pessoa. Eu amo essa pessoa. Essa situação. Mas ela me faz mal. E eu preciso entender o lugar dela e o meu lugar. Beleza. Eu vou falar oi com a pessoa. Eu posso dar um rolê com a pessoa. Mas eu não vou ficar. A gente vai trocar uma ideia. E eu vou deixar bem claro que o que é melhor pra mim. Nem sempre é melhor pra pessoa. E mano. E cada um no seu rolê. Aí é autoconhecimento. Agora. Se você não está conseguindo ter esse discernimento. Então é melhor você não conviver com esta situação. É melhor você se fortalecer. Se conectar aqui. Do que ficar indo e voltando. Ah. Não sei. Vou e volto com meu ex. Ah. Não sei o que. Ah. Vou manter aquela amizade. Gente. Ou vai ou vai. Ou não vai ou não vai. Entendeu? Aqui a gente pode estar falando também. De tudo isso. Que eu acabei de falar. De uma. De idas e vindas. Com relação a vocês mesmos. Necessariamente não precisa ter alguém atual no teu campo. Né. Ah. Mas eu estou entre o passado. Né. Entre ficar na casa que eu estou. E na casa que eu quero. O que que eu faço? Mas por que que você está preso ainda a uma realidade? Né. Qual o movimento que você precisa fazer? Você precisa ressignificar esse passado. Se vir em frente. Começar um novo projeto. Viver coisas diferentes. Cortar o cabelo. Comprar uma roupa nova. O que que você precisa mudar na tua energia. Para se abrir para esse novo. Entendeu? É isso aqui. Mas para alguns. Se não para a maioria. A gente está falando de uma pessoa específica envolvida nessa situação aí. Vamos lá. Capricórnio. O que mais? A montanha. Por favor. Desaceleração com o cavaleiro de ouros. Obviamente a gente está falando de um processo. Nossa, velho. Três de copas. Nova visão. Momento a momento. A varinha do caderno. A âncora. Capricórnio. A âncora. A esquizofrenia com dois de espadas. É o que eu estou repetindo. É o que eu estou falando. Não, eu estou repetindo. É o que eu estou falando. Três de ouros. Dez de ouros. A consciência. A cura. A gente tem um casal aqui. Nove de espadas. A gente tem cartas positivas. A gente não tem cartas negativas aqui, não. Mas aqui é muito assim. Tem uma situação que ela tem sim a tendência de vocês voltarem. Se for romance. E eu não estou dizendo que é alguém que fez muito mal. Mas é alguém que precisa se curar. E nisso acaba magoando outras pessoas. Não é alguém que faz mal conscientemente. Tem essa diferença de maturidade. De imaturidade emocional. E uma pessoa que propositalmente ela quer ferir. Ela gosta de ferir. E ela está habituada. Existe essa diferença. Então aqui eu estou sentindo. Que para alguns. Eu vou dar duas realidades que me vieram aqui. Para alguns. É uma pessoa sim. Que está distante de vocês geograficamente. Ou mora como eu falei na mesma cidade. Minha barra. Enfim. Mas vocês não estão tendo muito contato. É algo que dá. Que tem a tendência de dar muito certo. Futuramente. Mas nesse momento. Nesse momento. Tem alguém que precisa. Discernir. Certos pensamentos. Certas ideias. Certos conceitos. Da vida. É uma questão de maturidade. De vivência. Tá? Independente. Ou seja. Sozinhos aqui. Então. Tanto você. Quanto essa outra situação. Tá? Agora. Para outros. Eu sinto aqui uma coisa. Amanda. Eu já estou em uma nova etapa. Já estou com uma nova pessoa. Está tudo bem. Né? Tenho aqui os meus medos. Meus bloqueios. Estou em um trabalho novo. Enfim. Está tudo caminhando. Né? É. Lentamente. Mas está. Né? Só que. Chega uma hora. Que parece que me dá um bug. Me dá um pane. Na minha mente. E eu fico com receio. De dar passos. E cair em furadas aqui. Aqui. O que o universo está querendo te falar? Capricórnio. Que o fato de você estar indo devagar. No seu tempo. No seu processo. Já é um grande passo. Então. Não queira. Dar mão em ponta de faca também. Não queira. Colocar os pés pelas mãos. Sabe aquela coisa? De ir muito rápido. Não. Você tem que entender que você está saindo desse ciclo de vício. E teimosia aqui. Você está ainda. Terminando. Deixando um ciclo. Uma. Um contexto. Para alguns. Pode ser um contexto mesmo. Específico. Que não foi nada legal. Ou um ciclo. Tá? E entrando numa nova etapa da vida de vocês. E isso requer o que? Paciência. Por isso que a gente tem a desaceleração aqui. Tá? Se vocês estão entrando num novo relacionamento. Estão sentindo algumas coisas. Ah. Já quero casar. Já quero mudar. Aqui está falando de tempo. Para vocês se adaptarem. Tá? Tempo para vocês se adaptarem. Essa é a esquizofrenia. Com nove de espadas aqui. E a âncora, né? Eu sinto que vocês precisam ir devagar. Para não criar nada na cabeça de vocês. Para depois vocês não ficarem arrependidos. Pelo... Ai, não deveria ter feito isso. Não deveria ter feito naquela situação. Naquela pessoa. Naquela casa. Não sei. Tem que começar. Então, para não ter esse certo arrependimento. Vá devagar. Vá no seu tempo. A pessoa vem te pedir alguma coisa. Que não está dentro do seu limite. Ali. Que você sabe que não dá para... Não faça absolutamente nada. Vá no seu tempo aqui. Você está encerrando uma situação. Você está aprendendo a lidar com os seus dois lados. Positivo e negativo. Entendeu? É isso. E assim valorizar. Conhece três de ouros. Que é a orientação. E nós somos o mundo. Que é o dez de ouros. E a consciência. Ou seja. Eu estou aprendendo a me valorizar. Para eu conseguir discernir. Né? Eu estou entendendo o que é autoconhecimento. Para conseguir discernir uma situação. Uma energia. E dar início 100% de forma integral a uma situação. Enfim. Vocês já deram o primeiro passo. Isso que é o mais importante. Entendeu? Vocês... Muitos aqui já têm essa consciência que eu estou falando. Então estão no caminho certo. Eu não estou sentindo problema nenhum. Tá? Real. Não estou sentindo. A única coisa que precisa ficar... Vocês precisam ficar atentos aqui. É essa dualidade. Né? É esse medo. Tipo. Faço ou não faço. Vou ou não vou. E daí cria coisa na cabeça e acaba não fazendo. Mas é que é o seguinte. Cara. Vocês estão deixando uma situação. Então tenham paciência com vocês. Acabou. Tá? A lua. Não é nada errado aqui não. Só paciência. Um caro demais com vocês. Olha aqui. O que eu falei. Isolamento glacial com três de espadas e a lua. Olha. Aqui tem uma tendência. Como eu falei de alguém que está distante de vocês. Estar nesse processo de reflexão emocional. Essa pessoa entrar em contato com vocês aqui. Realmente. Entrar em contato com vocês. Oh, meu Deus. Estou sofrendo. E pode ser alguém que foi retirado. Que saiu da tua vida. Não precisa ser de âmbito amoroso. Mas tendo essa desaceleração. Eu sinto que essa pessoa pode vir aos poucos falando coisas. Oh, como é que você está? Ah, aí some. Aí volta. E aí, não sei o que. Vamos fazer tal coisa. Ou como é que está fulano. Às vezes nem marca rolê. Mas vai tentando se manter na tua vida novamente. Até que chega num ponto em que essa pessoa vem e fala. E demonstra o que realmente está acontecendo. Agora, se para alguns não for nada disso. Mas eu sinto que está meio que misturado aqui. Nove de paus com a exaustão, solitude, condicionamento, a ruptura. Vocês estão deixando um período de condicionamento. De se sentir limitado. De se sentir preso. De se sentir incapaz. Por causa de uma situação. Uma situação que te trouxe esses sentimentos aqui. E vocês estão aprendendo a dar os passos por vocês. Tá? Mas, repito. Vocês estão ainda... Como é que eu vou dizer? Não é desfragmentando. Ai, esqueci. Vocês estão dispersando, sabe? Não é dispersando, gente. Mas, enfim. Vocês estão aprendendo a diluir esse sentimento. Não é bem essa palavra, mas eu acho que vocês entenderam. Vocês estão se curando. Resumindo. Seis de paus aqui. Seis de paus. Capricórnio. Ah! Gente, eu pensei nessa carta. Eu falei assim, não é possível. Será que vai cair essa carta? Olha a carta que caiu de novo. Seis de paus. E a gente tem um seis de paus. Só a confirmação. Superação. Gente, tem uma superação de um sofrimento. Realmente, alguns estão saindo de um processo depressivo aqui. Quando se arriscam em uma nova situação. Estão saindo de um espectro. De uma energia melancólica demais aqui. Você ser uma pessoa melancólica, gente. Não é um problema. Eu sempre bato nessa tecla. Não é um problema ser uma pessoa melancólica. Se é da pessoa isso, eu não vejo como um problema. A gente não pode romantizar. Mas também eu não vejo como algo. Oh, meu Deus. O problema é quando a pessoa é melancólica e para a vida. É o que alguns estavam tendo aqui. Acontecendo aqui. Estava acontecendo isso. E tem essa superação, Capricórnio. Por isso que saiu aqui. Depressão. Gente. Simplicidade com oito de ouros. O rebelde com o imperador. O silêncio com as estrelas. A criatividade com a abundância. E o criador com o rei de paus. O julgamento. A mente. Capricórnio. Aqui. Tem muito. Vocês. Aqui a gente tem uma figura. Um casal. Uma imperatriz. Um imperador. Pode ser uma relação de pai e mãe sendo curada. Ou toda essa energia vem de família. De berço. Você curando isso aqui. Entendendo que não vem de você. Todo esse processo aqui. Às vezes é uma questão hereditária. Essa coisa de depressão aqui de vocês. Vocês curando isso. Curando aqui. Tem uma cura realmente. E aí. Vocês. Vocês. Superam aqui qualquer coisa. E começam a compreender. Que isso não vem de vocês. E vocês retomam o brilho de vocês. O poder de vocês. Caraca. Que. Maravilha. Nossa. Os pássaros. Nossa. A culpa com oito de espadas. Por que que essa culpa tá aqui? Sempre acontece isso no final. Cinco de paus. Confiança. Mais uma. O que que a gente tá falando? Intensidade. Um cavaleiro de paus. Super normal. Entendi. Renascimento. Exatamente. A voz interior e a confiança. Cara. Leitura muito perfeita, hein? Leitura muito bonita, cara. Porque aqui a gente tá falando o seguinte. Não tenha medo de você voar. Não tenha medo de você fazer as suas coisas. De você correr atrás das suas paradas. Cara. Aqui tem todo um apoio do plano espiritual. Pra você se libertar de qualquer coisa que te aprisione. Que te faça mal. Que te bote pra baixo. Por mais que você fale. Mas eu guardo aquela pessoa. Mas aquela pessoa me faz mal. Não sei o que. Cara. Libera. Se te faz mal, libera. Porque não é pra ser agora. Ou não é pra ser nunca. Joga pro universo. Entendeu? E aqui muitos estão aprendendo a voar. Só que isso. Aprendendo e reaprendendo, né? Só que isso gera estranheza. Estranheza, gente. Isso é normal. Entendeu? Se vocês estão entrando numa nova etapa. O que que vai trazer? Culpa. Eu não posso fazer isso. Eu não mereço. Eu não tenho direito de fazer isso. Isso não vem de você. Isso aqui vem de berço. Isso que eu tô falando. Isso vem de berço. Esse sentimento de culpa. De incapacidade. De que não pode. De que não é pra ser. De que eu não sou cap... Sei lá. O que que vem na tua cabeça. E de alguma forma. Não vou conseguir manter esse relacionamento. Não vou conseguir dar conta desse trabalho. É uma luta diária que vocês têm com vocês mesmos aqui. Né? É... É porque vocês estão se arriscando. Dói se arriscar. Dói quebrar essas energias. Então esse sentimento de culpa. Ele vem. Mas deixa vir. E nessa que vem. Não. Peraí. Tô sentindo isso. Vou lá fazer outra coisa que eu mereço fazer. Vou lá fazer aquilo que fulano. Alguém disse que eu não podia fazer. Vou fazer. Não pra se vingar desse sentimento. Mas pra você provar. Pra você mesmo. De que você é capaz. Se você consegue aqui. Você tá entendendo? Obviamente que você não vai fazer algo no conflito interno. Na ansiedade. Tomar ou vou lá dirigir. Não, mano. Não faz isso. Também tá falando pra você não se colocar em situação de risco. Não agir na impulsividade. Tá? E pode ser que, por exemplo. Se envolver uma outra pessoa. Que eu falei. Que agiu de forma imatura. Tá mal. Tá triste. Pode ser que essa pessoa esteja refletindo justamente sobre isso. Esse sentimento de culpa. De conflito. Que depositou em vocês. Que jogou em vocês. E você não tem nada a ver com isso. Né? E a gente vai ver aqui. Mais. Que, ó. Que a gente tem um cavaleiro de qual possam confiança. O avarento. Momento a momento. Então, assim. Pode ser que alguém reconheça. Que sabotou uma situação. Que agiu de forma impulsiva. Um monte de coisa aqui. E queira. Queira para alguns. Se reconciliar. E necessariamente não precisa ser amoroso. Tá? Pode ser amizade. Que vacilou. Né? Porque tá realmente. Renascendo. Agora. Se forem vocês aqui. Vocês. Uma conversa sincera com vocês. Superando um monte de barra aqui. Cara. Aqui o universo tá falando o seguinte. Você vai ser colocada numa situação. Que você. Ó. Porque a gente tem um sete de ouros. Que é o que? A carta do que? Da colheita. Então. Se permita sentir. O que tá chegando pra você. Quando você dá esse primeiro passo. Vá até o final. Porque você não vai se arrepender. Não para no meio do caminho. Volta. Não vai. Não acha que você. Fez uma péssima. Escolha. Em ter. Sei lá. Ter investido em alguma coisa nova. Não. Você não fez uma péssima escolha. Você só tá sendo. Tem uma coisa aqui. Tem que tomar cuidado. Tá. Você se auto obsediando. E colocando um monte de energia ruim na cabeça mesmo. Entendeu? Por causa desse novo. Cuidado com isso aqui. Então assim. Vocês são capazes aqui. Vocês estão renascendo. Caraca. Essa leitura vai ficar longa. Meu Deus. Ah. O que mais? O cão. O sofrimento. Com o cão. Aqui a gente tem um 10 copas. O experienciar. Três de paus. O que mais? Mais um. O adiamento. Olha. Pra alguns. Tá. Tem um questionamento aqui. Sobre pessoas ao seu redor. Tá. Tem também. É. A não materialidade. Oito de paus. Rei de ouros. Abundância. Rainha de copas. Rei de copas. Cura. Consciência. Tem assim. Essa reflexão sobre as pessoas ao seu redor. Quem traz crescimento. Quem não traz. Por que que eu tô com essas pessoas. E é bom refletir sobre isso. Pra começar 2023 diferente. Quem são seus amigos. E pá. Por isso que saiu a torre. Aquela hora. Mas aqui também eu vejo realmente alguém. Preparando com esse adiamento. Uma forma de entrar em contato com vocês. E se desculpar. Ou falar o que precisa falar. Repito. Não é alguém. É alguém que pode até ser tóxico. Mas não é alguém que é tóxico. Porque quer. Quer. Porque quer ser tóxico. Uma pessoa ruim. Pá pá pá. Não. É alguém que gosta de vocês. Que tem sentimentos. Que vê vocês como pessoas. Amigas. Talvez pode até ser um melhor amigo. Que uma pessoa que você criou muita afinidade. Mas rolou uma treta. Rolou uma situação. Pode ser um ex também. Uma ex. Muito amigo. Muito amigo. Muito amigo. Muito amigo. Mas não foi. Entendeu? E essa pessoa aqui. Com esse nove de espadas. Tá realmente para alguns estalqueando vocês. Querendo saber como é que vocês estão. Tem muito uma coisa de distância aqui. E tem essa tendência dessa pessoa planejar ir até vocês. Porque ela não materializou algo. Olha aqui. Viagem. Oito de paus. E não materialidade. Então não que ela quer materializar ainda algo. Vou até ver aqui. Mas ela quer pelo menos ficar em paz com ela. E podem ser vocês também. Mais uma. Gente. Aqui a gente tem o... A temperança. Cura. Equilíbrio. Ying e yang. Gente. Aqui não tem como fugir dessa situação. O bobo. A coragem. Que é a justiça. Pagem de ouros. E a ruptura. O condicionamento. Alguém vai perder o medo aqui. E vai até vocês. Pra pedir desculpas. Pra tentar se reconciliar. E depois pode seguir em frente. Mas... Tem aqui um pedido de desculpas acontecendo sim. Mas isso vai muito de encontro com a tua... Com o teu movimento. Porque é como se... Você fazendo um movimento contrário. De crescimento. De empoderamento. De se... Sabe? De se amar cada dia mais. Essa pessoa ela tá vendo isso. E ela tá entendendo que ela não pode ser amar dessa forma. E aí... Por isso que tem o Ying e o Yang, né? E aí... Uma cura de uma situação. Um equilíbrio de uma situação. Ela acontece. Porque essa pessoa ela reconheceu. Vamos ver aqui. Capricórnio. O que mais? Respostas dos anjos. Fique atento aos sinais. Olhe os sinais. Pode ser que a espiritualidade já esteja conversando com você. Pode ser através de sonhos. Pode ser mensagens. Não sei. Mensagens. Essa pessoa tá entrando em contato com vocês. Não sei. Tá se manifestando de alguma maneira aí. Alguém pode querer te pedir desculpas mesmo. Não sei. Capricórnio. Vamos ver. O que mais? Olha... Aqui tá falando de alguma coisa na área da saúde. Tá pedindo pra vocês ficarem atentos aos sinais também. Em alguma questão na área da saúde. Da tua saúde aqui. Tá? Peça ajuda às outras pessoas. Mais uma. O que a gente tá falando então? Mais uma. Fazer por favor. Verdade. Gente, aqui. Resolução pacífica. Viu? Resolução pacífica. Romance. Não pare. Aguarde. Pois é. Capricórnio. Tem muito forte aqui uma tendência. De uma situação. Pode ser uma nova pessoa. Pode ser uma nova pessoa sim também. Tá? Que vai te trazer uma visão diferente sobre o que você já viveu na tua vida amorosa. Mas, eu não sei. Tem alguma coisa na tua saúde que você vai precisar ficar em alerta. E eu sinto que é mais uma questão que envolve emoções. Tá? Eu não sinto que é algo assim. Ah, dor no estômago, gastrite. Pode ter correlação. Né? Algo psicossomático. Mas, algum sinal seu vai te ajudar aí. O teu corpo físico vai te ajudar a encontrar uma resposta pra uma questão. Tá? Certo, Capricórnio? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.